Na última passagem, colhemos uns dados bons, então fizemos algumas mudanças. Eu espero que eu fique mais rápido e faça uma passagem firme. Aí sim. Já puseram a resina lá? Acho que o Frank Azevedo é da Califórnia. Parece que o carro dele andou muito bem. É um carro que corre bem de ponta a ponta em toda a corrida que ele faz, então eu não posso vacilar pra ganhar. Hora de ganhar mais uma, galera. É tudo nosso. É, agora só restam oito carros na chave dos perdedores. É matar ou morrer. Quem de nós perder tá fora. E aí? Fala aí, meu chapa. Que bom te ver aqui. É. Frank, chega aqui. Já tô chegando. É. Escuta assim, vai ser melhor pra você ou não? É, por mim tudo bem. Legal. Vamos sortear aqui, tá? Só uma pergunta, vocês têm lado de preferência ou não? Qual você quer? Qual você quer? Parece que você andou bem na esquerda. Eu prefiro esquerda. Vai na esquerda. Tá bom. Pode ser? Quer apostar alguma coisa? Pode ser quinhentos? Quinhentos tá bom. Quinhentos? E tomara que eu termine na frente. Ele vai se arrepender de ter feito aquela aposta. Eu vou ganhar com folga dele. Chave dos perdedores. Rondada 2. Corrida 4. Rondada 2. Corrida 4. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. O Camaro se salvou por pouco. Ele se salvou por bem pouco. Paraquedas salvou o Camaro. Salvou mesmo. Eu achei que ele estivesse mais longe. A linha chegada tá bem ali, ó. Eu achei que ele já tinha passado a linha. Aquela ali é a marca dele, ó. É, mas ele foi pra esquerda antes. Ele veio até aqui, ó. É dele ali? Não, essa é do Mills. É do Mills. Aquelas marcas são do Mills. Aquela ali e do Cold Bank. É dele. Bem ali. Eu tô em cima das marcas do Cold. Olha só, foi bem perto da chegada, né? Tá bem ali. Parecia mais, né? Eu sei que você quer dizer. Eu achei que a impressão que eu tive, lá da largada, parecia que tava mais longe. Eu ainda tô em cima do pneu direito dele. Foi por pouco. Vamos puxar o seu carro. O paraquedas abriu do nada. Eu tava correndo pra c**** e de repente fez... Você e seu carro tão inteiros, cara. É o que importa. É bem chato. Sabe, eu tava com a corrida ganha. O boost é de Deus, não? Eu larguei e nem vi ele. Meu carro começou a balançar e puxou pra esquerda. O paraquedas abriu e ele passou. E foi isso. A gente tá a 1.200 quilômetros de casa. A gente tá aqui faz duas semanas. E é chato, na boa. É muito dinheiro em jogo. É a maior corrida de rua da história. E eu acabei a me f******. Aposto que agora ele sabe meu nome. Tá voando, hein? Muito bom. Eu só tenho uma. Eu também. Aposto que agora você sabe meu nome. Sai dessa p******. Onde você acionou o botão? Eu quero saber quando acionou o botão. Aposto que agora você sabe meu nome. Até onde você acionou o botão? Uns 3 metros. Toma essa p******. Eu também tenho um botão de impulso. Aposto que agora vocês sabem o meu nome. Eu fiz o de sempre, cara. Valeu. Foi uma honra correr com ele. E uma honra maior ganhar de alguém como ele. O Jake Baker é famoso faz tempo, sabe? Mas quem conhece o Relacuic? Ninguém conhece esse nome ainda. De repente, todo mundo sabe quem é o Frank Ezevedo. Obrigado. Mandou bem, parceiro. Valeu aí. Mandou bem. Do c******. Parabéns. Valeu, Doc. É Nitro na frente, Doc. Obrigado. Obrigado. Valeu. Só mais uma. Que a sorte esteja comigo mais uma vez. Só mais uma, cara. Chucky, você está pronto para ver fogo? E aí, esse aí é o meu parceiro. P******, olha esse fogo. Vai ter uns três metros. Com os três metros. Você vai ver essa m**** aqui, ó. Os três metros. Vai queimar a pintura dessa p****. Vai mesmo. Eu coloquei tudo no máximo. Depois coloquei tudo no máximo de novo. Quanto foi? Tudo? Tudo. Ele aguenta. O importante é se divertir. Você está indo bem demais. Estou adorando. Estou adorando. Na última corrida, eu meio que... que não quis ir com potência máxima. Mas agora eu não tenho opção. Eu fui com quase 95% na última corrida. E isso porque eu sabia que o Jake Bank daria trabalho, mas... Agora eu vou com 100%. Sabe, eu tenho que ganhar desse cara de qualquer jeito. Contra quem? Sabe, é o cara mais f**** daqui. Quem é? Aquele do injetor de compressor. Ah, aquele... Aquele verde. Aquele ali é f****. Pensa positiva sem ganhar essa rodada. É, é só mais uma rodada. Tem que ser consistente. É, para ser grande. A gente tem que ganhar dos grandes. Ah, é? É. Temos que ganhar dos caras grandes, né? Eu já ganhei de alguns deles hoje. Então vai ser só mais um. Olha a bateria. A gente superaqueceu ela um pouco. Não encosta não, que está quente, hein? Vocês queimaram a bateria. A nossa estratégia contra o Frank não é diferente. Eu vou chegar lá e fazer a minha parte. Eu vou manter o foco e eu vou trazer a vitória. O que eu mais queria agora era ganhar mais 3 mil dólares. É ótimo, faz o meu tempo valer a pena e faz o tempo da minha equipe valer a pena. Desculpa, vou deixar vocês esperando. Vou ficar no meio. Que lado você quer? Já que você é mais rápido que eu, pelo menos deixa o meu boleto lado. O seu carro é muito bom. Ah, Frank, você não pode ficar pedindo as coisas, cara. Você não pode ficar pedindo as coisas, não, o seu carro. Pergunta a nossa vez. O carro é muito rápido, não subestime ele. Tá bom. É sério, o carro é bom mesmo. Que lado você quer? Vamos sortear. Querem sortear? Tá bom. Então vamos... Deixa ele pedir. Tá, você vem mais de longe, né? Fala. Tá pronto? Você acertou da outra vez, né? Acerta de novo. Pede no alto. Cara, mais uma vez. Caraca, deu coroa. Quer qual faixa? É a da esquerda. Faixa esquerda? Tá bom. Tudo bem? Pode ser. Boa sorte, pessoal. Boa sorte. Se cuidem e manda ver, cara. Boa sorte. Mais uma vez. Valeu. Eu já sei o meu lado. Eu vou na direita. Qual lado? Esquerda. Deu que escolhi a faixa esquerda. Eu prefiro. Mais uma. Vamos ver se esse carro nitro vem daquele monstro. Olha só aquele monstro ali. Ah. 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 Chave dos perdedores, rodada 3, corrida 2. Ele queimou? Sensacional! Não tem problema! Foi bem pra caramba! Foi bem pra caramba! Nossa! Ele queimou? Ele foi preciso? Não dá, a luz tava acendendo. Meu Deus, por favor. Eu não posso falar que ele queimou, não posso. Eu posso. Ele foi preciso. Outro cara que vacilou. Ele foi preciso no sinal. Ainda estão conferindo. E aí, Booster? Não queimou. Eu não falei nada! É isso aí! Perfeito! Ah, eu falei pra adivinhar o sinal. Eu falei o que você tem a perder. Adivinha o sinal, você vai sair na frente. Foi o que ele fez. Uma coisa senhora vai sair. Para? Ou 차 enzir! Obrigado.